Olá, esse é mais um espelho para que a gente possa cada vez se ver um pouco melhor, tá ok? E no espelho de hoje eu quero revelar aqui o segredo dos maiores comunicadores que nós já tivemos na nossa história. Eu vou falar sobre isso e se você se interessa pelo segredo dos maiores comunicadores, não perde esse vídeo, hein? Bom, o meu nome é João Jorge e nesse vídeo eu vou falar sobre o segredo dos maiores comunicadores que já existiram na nossa história, né? Você deve estar pensando aí, mas que comunicadores seriam esses, né? Para eu ver se me interessa. Comunicadores grandes, eu entendo por comunicadores que atingem, digamos, a massa humana planetária num volume gigantesco e que perpetuam durante o tempo, mesmo após a sua morte, o seu recado, né? A sua expressão. E eles ficam para a história. Vou citar alguns nomes aqui. Jesus Cristo, Buda, Maltzé, queima... Olha, gente, toda essa galera, tá bom? Toda essa galera, entre tantos outros. Vamos se utilizar só desses dois, tá? Bastante conhecidos, Jesus Cristo e Buda. Qual é o segredo que eles, né, se utilizavam para atingir tanta gente e durar tanto tempo? Olha, se você prestar bem atenção, tá? Essas duas celebridades falavam coisas muito similares, tá? Como, por exemplo, conhece a ti mesmo. Exatamente. Conhece a ti mesmo. Sócrates. Sócrates, quatrocentos e sei lá quantos anos antes de Cristo, já falava. Conhece a ti mesmo. Então, tem alguma coisa aí dentro de você? E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Você está percebendo quando eu começo a falar isso que você se interessa? As pessoas, elas se interessam quando você toca elas. De verdade, profundamente. Quando você está realmente interessado nelas e não você está interessado em falar pelos cotovelos. Porque ninguém quer te ouvir, quer ficar te ouvindo. Ah, vou ouvir você por quê? Então, tem um porquê. Por que as pessoas ouviam Jesus Cristo? Por que até hoje ouvem Jesus Cristo? Porque tem um recado aí. Tem um amor. Tem uma coisa gostosa. Querendo dizer para essas pessoas, olha, faz isso. Vai por esse caminho. Eu não estou querendo dar pitaco na sua vida. Eu estou querendo te ajudar. Por quê? Porque se eu ajudo você, a vida melhora. E se a vida melhora, melhora para mim. Porque eu vivo nessa vida. Então, eu estou fazendo por mim mesmo. E o espelho, esse quadro chamado espelhos, é para trazer um pouco dessa reflexão para você. Se esses grandes comunicadores, eles se utilizavam exatamente dessa bondade em guiar você, guiar as pessoas para o melhor delas, dando dicas, dando toques, tá? Que é hoje o que se faz no empreendedorismo digital, tá? Hoje é o que se faz em vários lugares, várias organizações, várias ONGs, de ajudar as pessoas realmente. Quando você está realmente compenetrado em fazer a vida andar, né? A vida do outro andar, automaticamente você cria um forte elo de comunicação, de conexão, porque você tocou essa pessoa, a pessoa percebe. Olha, as pessoas percebem nitidamente se você está falando por falar, ou se você realmente está ajudando, dando um toque para melhorar a vida dela. As pessoas são hiper, hiper, mas hiper, hiper, hiper sensitivas com mentira. Não adianta você querer enganar, há um senso, há uma bioenergética, há um feeling nas pessoas que elas farejam inautenticidade à distância. O Érico Rocha, é uma pessoa que eu sigo, ele diz isso. As pessoas têm um faro para inaut... Todas as coisas são inautênticas, elas têm um faro muito grande, elas percebem. Então, a dica de hoje é essa, tá? O toque que eu estou te trazendo aqui, o espelhinho, é para você parar um pouco, né? E olhar para dentro de você, ver o quanto que isso é bom perceber você, perceber a sua comunicação, perceber o seu gestual, perceber o que é que você está querendo transmitir quando você conversa com outras pessoas, se você está querendo adiantar o lado delas ou você está querendo adiantar só o seu lado. Começa a prestar atenção em você, olha para você, observa. Esse simples aspecto vai fazer com que a sua comunicação melhore muito, 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 muito ao ponto de que quando você for passar para uma pessoa uma dica, uma sacada, quando você for ajudá-la de alguma maneira a conseguir alguma coisa, você faz isso com verdade. E quando você faz isso com verdade, você toca essa pessoa. E quando você toca na emoção dessa pessoa, pronto. Ela é eternamente grata a você. Entende? Quem não é um pouquinho só grato a Jesus Cristo, quem não é um pouquinho só grato a Buda, e o que eles fizeram foi ajudar você a se conhecer, a olhar para você, a viver um pouquinho melhor a cada dia que passa. Passa você fazer isso, então. Esse é o segredo dos grandes, de dois maiores, entre tantos, comunicadores que já passaram pelo planeta. Cristo, depois de dois mil anos, ainda é extremamente famoso e ainda continua tocando. Lá dentro, de tanta gente, independente da religião, independente da raça, do sexo e da formação social. Independente de tudo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um espelhinho. E fica atento, se você gostou, eu estou fazendo uma masterclass. O que é uma masterclass? É uma classe de aula, onde eu forneço aí quatro aulas, e eu estou falando nessas aulas sobre um assunto bastante interessante. Como destravar a sua comunicação e a sua expressão automaticamente, tá? Como é que você faz isso? Porque quem não se comunica, como dizia o Chacrinha, se trumbica, né? Você precisa se comunicar na sua família, se você não souber se comunicar, você dança. Você não é ouvido e você fica a pé da vida porque ninguém te ouve. No seu trabalho, você precisa se comunicar. Com os seus funcionários, você precisa se comunicar. Se você é um empreendedor, hoje em dia tem que gravar vídeos, tem que falar, tem que expor a sua figura, e não dá pra você só ficar escrevendo. Então, você precisa se destravar. É uma necessidade do espírito humano é destravar a sua comunicação, levar o seu recado, né? Como Jesus, se ele não soubesse se comunicar, de nada adiantaria. Todo conhecimento iria morrer com ele. Hoje nós não teríamos acesso a sim Buda e a sim tantos outros, tá bom? Se você está interessado nessa Masterclass inteiramente grátis de como destravar a sua comunicação e a sua expressão automaticamente, assunto simples na cozinha, se inscreve. Ou é aqui em cima, não sei onde você está assistindo, ou aqui embaixo. Se inscreve, vem fazer parte que a gente vai arrebentar e você vai ver que é muito mais fácil do que você imaginava, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Gratidão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho